A pergunta é, lactose faz mal à saúde? Aqui é a doutora Sônia Umbeline e você está na hashtag doutora Sônia Responde. Aí, editor, solta a vinheta! Antes de eu responder essa pergunta, por favor, clica aí no joinha, se inscreve no canal, aproveita e aperta a tecla do sininho para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e assim você vai ficar por dentro de todos os assuntos. Bom, gente, vamos entender primeiro o que é a lactose. A lactose é o açúcar natural presente no leite. Cada espécie tem sua enzima para degradar essa lactose em glicose e galactose. E que enzima é essa? Enzima se chama lactase. Essa enzima, a maioria dos seres humanos, produzem até os 5 anos de idade. A partir dessa idade, o nosso corpo deixa naturalmente de produzir a lactase porque a natureza reconhece que o leite é um alimento para os primeiros anos de vida. E na hora que a gente começa a ter dentição, a gente tem que se alimentar de comida de verdade, alimentos, frutas, legumes, hortaliças, proteínas, enfim. Tudo que faz parte realmente de uma dieta equilibrada. Só que por questões culturais, nós somos ensinados desde a infância a consumir leite até a vida adulta e o pior, leite de outra espécie que não é o nosso. Além disso, hoje a gente sofre muito mais porque o leite há muito deixou de ser aquele produto orgânico lá da fazenda. Hoje, na verdade, o que a gente consome é um produto totalmente industrializado. E eu vou mostrar aqui para você que quando você consumir um leite escrito sem lactose, tudo que ele tem é lactose. Isso porque a indústria adiciona a enzima lactase, aquela que a gente perde a capacidade de produzir por volta dos 5 anos de idade. 80% da população é intolerante à lactase porque perde a capacidade de produzir essa enzima. Então a indústria vai lá e acrescenta no leite. E isso é ruim para você porque você passa a absorver essa lactose, que é o açúcar, com uma alta velocidade e isso vai te engordar e vai inflamar o seu corpo. E aí, doutora, se eu tomar o leite industrializado integral, que não esteja escrito sem lactose? Bom, aí você vai ingerir o leite contendo a lactose, que é o açúcar do leite. Como você provavelmente não vai ter a enzima lactase, que vai quebrar essa lactose em pedacinhos bem pequenininhos, em glicose e galactose, então essa lactose vai ficar no seu intestino, assim como o glúten, formando uma macromolécula. E isso faz com que você não consiga absorver essa lactose e ela vai servir de alimentos para as bactérias intestinais. E são as bactérias ruins que vão utilizar a lactose, vão fermentar, produzir toxinas, que vão agredir a parede do seu intestino, romper a parede intestinal de proteção e deixar passar para dentro do nosso corpo uma série de toxinas, bactérias, micro-organismos que normalmente não passariam. Então, algumas pessoas sentem-se mal, porque as bactérias, ao fermentar a lactose, produzem gases irritantes do intestino que vão levar ao estufamento, à diarreia, ou mesmo a prisão de ventre, mas também sintomas sistêmicos, como retenção líquida, mau humor, alteração de ansiedade, de irritabilidade, de hiperatividade e de vários transtornos, inclusive de doenças de pele e outras doenças inflamatórias. Bom, espero que esse assunto tenha sido relevante para você, até mesmo para você não cair na balela dos produtos sem lactose, porque quando eles anunciam, você já sabe. Então, se você achou importante, aproveita, compartilha com seus amigos e se você deseja que eu faça uma resposta para a sua pergunta, comenta aqui embaixo com a hashtag Doutora Sônia Responde, que a minha equipe vai selecionar as melhores perguntas e eu vou ter o maior prazer em dar a sua resposta em um desses vídeos. Então, eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo e até lá!